Música É bispo, primeiramente cheguei no Ministério Mudança de Vida no ano de 1999 Cheguei no Ministério com a vida totalmente destruída A senhora sabe um pouco da minha história Mas algumas coisas que eu vou falar aqui, eu nunca falei Vida totalmente destruída, meu pai cometeu uma besteira na vida dele Meteu um crime E por causa desse crime, ficou 14 anos preso Todos nós sofremos Meus irmãos, eu tinha 9 anos de idade Minha irmã e os meus irmãos mais novos A casa onde nós morávamos foi derrubada, destruída pelas pessoas da região Foi totalmente destruída Por causa do crime Por causa do crime Nós saímos fugidos Eu lembro de umas pessoas que nos ajudaram a sair Porque nós tivemos que sair pelo meio do mato Escondidos Escondidos Porque as pessoas queriam agredir Queriam nos atacar Por causa de tudo aquilo que aconteceu Foi muito difícil Minha mãe enfrentou uma barra muito grande Durante todo esse processo O pior de tudo foi ver Depois as pessoas Ainda até a televisão fez reportagem Fez todo aquele sensacionalismo E poder ver tudo aquilo Foi muito difícil Nós fomos acolhidos por uma tia Onde morava Minha tia já tinha bastante filhos E já tinha mais a minha mãe que chegou Mais os meus irmãos que chegou E era assim A roupa que não serve nenhum Passava pra você Então o que no sapato não serve nenhum Passa pra você E assim ia dividindo pra todos Uma vida miserável Uma vida humilhante Sofrida Tive em todas as situações Depressão Um momento muito triste Da minha vida Que eu lembro Que eu tentei me matar Várias vezes Três vezes E uma noite Eu acordei na madrugada Tanta Eu tenho As minhas mãos Tem marcas Que De quando eu me sentia revoltado Eu lembro que a parede da minha casa Era chapiscada Não tinha um reboque E eu Esmurrava a mão Bati a cabeça na parede De tanta revolta Eu queria morrer E uma bela de uma noite Eu levantei de madrugada Vi a minha irmã Minha mãe Meus irmãos dormindo E eu falei E vou acabar com o sofrimento De todo mundo Todo mundo tá sofrendo E eu pensei Falei Eu vou ligar a torneira do gás Ninguém vai saber Eu vou explodir a casa Todo mundo morre Acaba o sofrimento De todo mundo Acabou Pensei Isso não uma vez Várias vezes E Deus não permitiu Que isso acontecesse Porque poderia ter acontecido Algo pior Ninguém ter morrido Ter ficado com sequelas E coisas piores Tive envolvimento com droga Envolvimento com coisas erradas Fugi da polícia Dei um tiro de raspão nas costas Quase fui preso Chegou a levar um tiro Muitas vezes Envolvido com coisas erradas Com coisas que nem eu mesmo imaginava Que eu ia me envolver Até porque Eu tinha Um medo muito grande De passar por aquilo Que o meu pai passou Mas o diabo armou um circo Tão grande Que aquela situação Estava envolvendo por aquilo Porque o caminho E com as pessoas Que eu estava me envolvendo Dia menos dia Aquilo ia acontecer Coisas piores Fui ameaçar de morte Eu saí da cidade De Presidente Prudente Onde minha mãe Assistiu o programa da senhora Pela primeira vez E viajou de Presidente Prudente Para São José do Rio Preto Para participar de uma reunião Fugido Porque eu fui ameaçado de morte Uma pessoa queria me matar E a minha mãe Na época os meus irmãos Não entenderam Não, eu queria ir Eu queria ir Eu fui sozinho Minha mãe me deixou Em São José do Rio Preto Onde nós fomos acolhidos Na época Por uma pessoa Que nos apoiou Que nos ajudou muito Eu fiquei na casa Dessa pessoa Por 15 dias Escondido Ninguém sabia A pessoa me ameaçou Por estar envolvido Com coisas erradas E lá Começou toda a minha história Toda a mudança Toda a transformação Da minha vida Eu não dormia Eu tinha insônia Hoje eu tenho vergonha Hoje a senhora falou A senhora chegou a comentar Em uma reunião Que você pode ver a foto Do antes e depois Eu não tenho Eu olho hoje Assim Mas eu não tenho Eu tinha olheiras Horrível Feio Eu não tinha Eu não conseguia Eu não conseguia olhar Para mim no espelho Eu não tinha esperança Não tinha expectativa de vida Eu não acreditava Que um dia poderia ser feliz Eu não acreditava Que um dia poderia construir Uma família Eu não acreditava Isso não existia em mim Eu tinha depressão Mas não acreditava Que era uma depressão Achava que era algo comum Normal Que as pessoas mesmo Viviam Eu Como eu disse Que eu ia falar O que eu nunca falei Nos testemunhos A esse ponto Acredito que a senhora não saiba Eu também trabalhei Como o meu primo Também Num lixão Como assim num lixão? Num lixo Onde o caminhão de lixo passa Pega o lixo Leva para um lugar Para um depósito Eu trabalhei lá Revirava lixo Mexia no lixo Vivi uma vida Humilhante Humilhante Para ajudar em casa Porque a minha mãe Mal eu via a minha mãe Minha mãe trabalhava Em dois empregos Eu Muitas vezes Tinha que ajudar Os meus irmãos em casa Aprendi a lavar Aprendi a passar Aprendi a cozinhar Aprendi a cuidar Dos meus irmãos Muito novo Porque a minha mãe Trabalhava muito Para manter a casa Uma hora Ela tinha que Ou pagava aluguel Ou colocava comida Dentro de casa Então Se virava Muitas vezes Tendo que Ajudar o meu pai Com advogado Advogado todo o tempo Sugando aquela coisa Uma destruição total Então assim Trabalhei no lixão Uma vida humilhante Até então Até um certo ponto Eu tinha vergonha de falar Mas eu Eu ainda Conversando com a minha esposa Recente Falei Isso eu não posso ocultar Eu não posso ocultar Foi uma realidade que eu vivi Eu vivi isso Eu não posso ocultar Inclusive muitas vezes Eu tenho essas fotos No meu celular Eu tenho quatro fotos Dos lugares Onde eu vivi E todas as vezes Eu falo Senhor não deixa eu esquecer De onde o Senhor me tirou Todas as vezes Eu pego no meu celular Tenho quatro fotos Que eu baixei Eu tenho no meu celular Todo momento Eu falo Senhor não me deixa eu esquecer De onde eu saí Não deixa eu esquecer Não deixa eu esquecer De onde eu saí De onde o Senhor me tirou A realidade que eu vivo hoje Hoje sou um homem abençoado Sou um homem realizado Feliz Durmo Não tenho mais insônia Não tenho mais depressão Liberto Abençoado Hoje sou casado Feliz Tenho uma filha de seis anos E hoje eu posso dizer Eu vivo uma vida Que eu nunca imaginei Que eu ia viver Bispo Aquilo que eu tenho aprendido Aqui dentro A minha mãe não tem estrutura Não teria estrutura Para me ensinar Para me direcionar Aprendi a ser homem Aprendi a ser pai Aprendi a ser um marido Aprendi a ser uma pessoa De Deus de verdade Aqui dentro A minha mãe Ela me ajudou Ela ajudou muito Ela fez o papel dela Ela fez aquilo Que ela tinha que fazer Mas chegou um ponto Que ela não tinha mais o que dar Ela não tinha mais o que oferecer Cessou Cessou E foi o momento Onde nós conhecemos O Ministério Mudança de Vida Houve transformações Completas Hoje eu posso dizer Eu sou feliz Sou abençoado Isso que eu estou falando Para a senhora aqui Eu já dei vários testemunhos Eu não tinha coragem De falar Eu tinha vergonha Eu tinha vergonha De olhar assim O que as pessoas vão pensar Elas vão pensar Que Jesus mudou a sua vida Elas vão olhar para você E ver o que Jesus fez Na sua vida Então eu Hoje para muitas pessoas Para alguns que me conhecem aqui Não sabiam Eu tinha uma vergonha Era algo Muito desafiador Para mim E hoje eu falo Com liberdade Com propriedade Fussava Era uma coisa Nojenta Para que hoje Eu vou amarrar uma sacolinha de lixo O dia inteiro andava sujo Lambuzado De lixo Fedendo Aquilo era horrível Muitas vezes eu lembro Que Cansado Às vezes você está sentado Dormia Muitas vezes a máquina Que passava Quase Passou por cima Tanto eu Quanto Outros primos Que também viviam Nessa situação Uma vida humilhante É uma vida humilhante Para quem nunca viu isso Para quem nunca viu É só ir no Google Baixa as fotos Para ver Como que é isso E não bastando Vá até um lugar Só se você se aproximar De um lugar Como isso Você vai ver o cheiro Que é horrível Então Essa foi a vida Que eu vivi Então hoje Eu vivo uma vida realizada Sou feliz Sou abençoado Vivo hoje Como interno Dentro do Ministério Mudança de Vida Há 11 anos Justamente há 11 anos Eu estou como interno Porque há 11 anos atrás Eu me desliguei da empresa Casei e vim Morar dentro do Ministério Então faz 11 anos Que eu estou como interno Dentro do Ministério Mudança de Vida E desses 11 anos Eu só tenho aprendido A cada dia mais Como é viver dentro Do Ministério? Bispa É algo Diferente Até porque Para quem um dia Não teve esperança Não teve expectativa Acreditar que um dia Poderia ter uma vida Realizada Porque assim Poderia dizer A casa que Nós morávamos Que meus pais Não era uma casa Era um quarto Era um quarto Onde se dividia Meus pais Eu nunca vi Eu nunca vi Os meus pais Dar as mãos Andar de mãos dadas Abraçar Poder dizer Estar junto Numa festa Nunca tive uma festa De aniversário Quando eu vim ter uma festa De aniversário Perguntaram para mim O que você quer De aniversário Eu falaram Agora eu não quero mais nada Agora já passou Agora eu tenho 11 anos Agora eu julgava Agora eu sou adolescente Agora eu vou viver a minha vida Quer dizer Eu nunca vi isso E o Ministério Mudança de Vida Me ensinou Que isso Eu posso viver isso Eu tenho potencial O Ministério Mudança de Vida Me ensinou a viver assim Hoje eu tenho uma filha Abençoada Vivo um casamento Abençoado Como é criar sua filha Dentro da igreja? O melhor lugar do mundo É ensinar os nossos filhos Dentro dessa direção Poder ensinar A ver A ter esse temor A ter o respeito Pelas coisas de Deus A ver como que funciona Com seriedade Com respeito Porque se cria uma imagem aí fora De religião De evangélico Ou cria-se uma imagem Mas a realidade Ela entende no íntegro Ela tem o respeito Pelas pessoas Ela tem o respeito Pela obra Ela quer fazer a obra Hoje ela me cobra Me impulsiona muito Às vezes os meus horários Não dão, não batem Mas eu quero evangelizar Eu quero evangelizar Eu quero fazer Outra hora está Esses dias ela estava Eu lembro muito bem Uma senhora falou De um culto lá em Rio Preto Uma senhora falou Do Fernando Que ele disse assim Olha, mãe Eu estou com dor no braço Porque eu lavei as cadeiras E meus braços estão doendo E esses dias ela falou assim Pai, faz massagem Nas minhas costas Porque eu estava lavando As cadeiras E minhas costas estão doendo E eu lembrei Do que a senhora falou Eu falei assim Sempre se sinta honrada Privilegiada Por sentir isso Por fazer algo pela obra Porque não tem preço Não tem preço, bispo Eu poder ver minha filha Às vezes Envolvida com a obra Com as coisas Desejando isso Ela diz Estuda Tem uma vida Normal Tem uma vida honrada Uma vida abençoada Aquilo que eu não tive Hoje eu posso dar Para minha filha O Ministério Mudança de Vida O que você não teve Você hoje pode dar Como um pastor Do Ministério Mudança de Vida Eu posso dar Eu posso dar A minha mãe olha E vê minha vida hoje E ela fala Às vezes ela liga para mim Ela fala assim Meu filho Eu não acredito que um dia Eu imaginaria que eu ia ligar para você E saber que você está bem Que você está bem Que você não está no mundo Que você não está largado Que você não está jogado Envolvido com coisas erradas O respeito A vida que eu tenho Hoje Eu sou respeitado Por ser um homem de Deus Por ser um homem digno De caráter Aquilo que eu aprendi aqui Eu não teria Eu não teria essa estrutura Eu não teria passado Por todos os desafios Que eu passei dentro do Ministério Mudança de Vida Se eu não tivesse recebido A direção que eu tenho recebido A estrutura que eu tenho recebido O alicerce Tudo que eu tenho recebido aqui dentro Sou muito grato à senhora A todos Que me ajudaram Durante Essa trajetória Que vem se estendendo E com toda certeza Vai seguir até a volta do senhor E sou muito feliz por isso Muito abençoado Obrigada Obrigado Bom, cheguei ao Ministério Mudança de Vida Há 16 anos atrás Cheguei depressiva Pesava mais de 90 quilos Namorava um rapaz há 6 anos 5 anos Fui noiva há um ano Mas não era feliz Não tinha perspectiva de formar uma família Quando eu cheguei no Ministério Mudança de Vida Eu me encantei pela visão Porque aonde eu ia Eu ouvia uma história da Bíblia E quando eu cheguei na igreja Eu passei a entender O que realmente era Deus no meu dia a dia Não do passado, da história Então aquilo foi mexendo comigo Enfim Na época não havia programa Mudança de Vida hoje Então eu fui convidada Pelo tio desse meu ex-namorado E todos foram saindo aos poucos E eu permaneci Como não era de Deus o relacionamento Porque várias vezes ele tentou ter relações comigo E eu como sempre fui uma moça de família Eu sempre barrei Porque eu queria começar algo certo em Deus Então Deus me livrou Aí dentro do Ministério eu fui liberta Eu tinha tentado me matar três vezes Não conseguia dormir Quantos anos? Eu tinha A primeira vez que eu tentei Eu tinha de 11 para 12 anos Porque havia muitas brigas dentro de casa Por isso que eu já não Você tentou suicídio para 11 anos? 11 anos Porque eu via muitas brigas Uma vez inclusive meu pai tentou Pegou uma faca Eu precisei tirar minha mãe para fora Porque ele iria matar ela Porque quando nós íamos nos alimentar Era só briga Minha mãe só sabia cobrar Minha mãe não era submissa Minha mãe só gritava Então aquela maldição toda Veio acarretar sobre mim E eu vendo aquilo Meu pai Eu ficava no meio E ele mordia minha mãe Arranhava minha mãe E eu apartava os dois Agressão mesmo Agressão física mesmo E eu acreditava que jamais eu seria feliz Porque não tinha exemplo dentro de casa Quando eu cheguei ao ministério Deus transformou completamente a minha vida Eu fui liberta Passei até autoestima Emagreci Claro que houve vezes que entrei nas dietas Então eu ia e voltava Mas aprendi o que é ter a disciplina correta Estabelecer Comecei um namoro Na direção de Deus Na qual nós começamos a orar E pedimos a bênção Para o bispo Maurílio Lá em São José do Rio Preto Tudo começou perfeitamente Na bênção de Deus Na vontade de Deus No tempo de Deus No tempo de Deus Eu já morava na obra E ele fazia a obra Mas era externo E a gente começou ali a orar E aí quando foi para Nós decidimos que iremos casar Eu falei para ele Eu vou Sou interna E vou continuar Não largo Não largo dessa vida Tive muitas dificuldades Quando quis ser interna Porque como o meu pai Ele sempre pagou Com muita dificuldade Para mim Nove anos de piano clássico Então ele jogava muito na minha cara Ah, eu paguei piano Eu gastei dinheiro Para você ficar no fundo de igreja Ele não entendia o meu propósito Mas eu já entendi O porquê que Deus Capacitou ele para aquilo Porque ele tinha um chamado também Na área do louvor para mim E hoje também Eu formo muitas pessoas Graças a Deus E aí Tive um relacionamento abençoado Perseverei no meu propósito Porque só quem tem um chamado mesmo É que persevera E ama essa obra interna Então Aí ele aceitou Não, eu quero também a obra Estamos casados há 11 anos Fez semana passada Temos uma filha de 6 anos Hoje eu sou feliz Eu tenho uma noite de sono de paz Tenho uma vida realizada Em todos os sentidos Sou muito feliz Você veio antes Se casou na igreja E casei Os anos todos Ficou na obra Ter sua filha Como é ter uma Uma gestação na igreja Criar dentro da igreja Uma criança Fantástico Porque eu vejo Pela minha irmã Eu tenho uma irmã que tem Eu até perdi as contas Mas acredito que uns 10 filhos Cada um de um pai E a minha gravidez Até para tê-la Eu pedi a bênção Na época da senhora E foi algo planejado Foi algo desejado Então é maravilhoso E abençoado Abençoado A minha filha Ela é uma bênção Tem um gênio forte Mas aonde ela vai Ela contagia as pessoas Pela postura dela Porque tudo aprendeu Dentro da obra Então estar dentro da obra Criar o filho dentro da obra É maravilhoso Tanto ela Quanto eu Quanto meu marido Somos muito cuidados Abençoados Sou feliz Sou realizada E uma coisa que eu peço Para Deus Para jamais Não me deixar ser ingrata Porque esse é o pior espírito Então eu tenho muita gratidão Porque se eu não tivesse conhecido O Ministério Mudança de Vida Eu acredito que eu estaria Vivendo melhoras Uma vida Simples Não como é o nome do Ministério Mudança de Vida Realmente eu tive Uma mudança de vida E sou completa hoje Graças a Deus E minha boca está cheia de riso E de gargalhada também E está muito bonita Minha boca está cheia de risas E aí E aí Obrigado.